Destaques do ano, sexta edição, e eu estou aqui, olha, no melhor lugar da cidade de Cajazeiras, onde você chega com a sua família, é muito bem atendido, Tropical Lanches, e eu estou com a proprietária, a empresária Maria Auxiliadora, que claro, é destaque do ano, e vai receber a sua comenda dia 28 de janeiro de 2023, conhecida carinhosamente por todos como Louira. Loura, e aí? Mais uma vez, mais um reconhecimento merecido, há quanto tempo a Tropical Lanches existe aqui na cidade de Cajazeiras? 27 anos já de... 27 anos, entra aqui nesse local, né? Nesse local são 27 anos? Na altura, né? Eu comecei com um barraquinho, aí vi superando até agora, há 27 anos já. Aliás, uma história maravilhosa, que um dia eu vou querer contar, hein? A trajetória dessa mulher, conhecida por todos como Loura, Maria Auxiliadora, proprietária da Tropical Lanches, que é destaque do ano, sexta edição. Contamos com você lá!